Olá, meus amigos. Muito tem se falado sobre os recursos que serão destinados pelo governo do Estado ao Carnaval. E eu entendo a preocupação de vocês. E eu quero dizer que esses recursos não foram decididos de última hora. Isso daí é previsto em orçamento. O Carnaval é um evento tradicional, faz parte da nossa cultura. E quando a gente fala de Carnaval, não está só falando da festa em si, mas do benefício que ela traz para o nosso povo. Devem ser gerados nesse período aí de festa, cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos. Muitos trabalhadores, muitos pais de família, muitos artistas, esperam esse momento para ter uma renda extra. Agora, isso não invalida as nossas prioridades. Saúde, para mim, é prioridade. Reunimos, inclusive, hoje com os fornecedores da área de saúde. E só esse mês vamos pagar, de dívidas herdadas do ano passado, cerca de 65 milhões de reais. E eu não vou sossegar enquanto os problemas da saúde não estiverem resolvidos.